Os apoiadores do Lula começaram a chegar aqui à Praça dos Três Poderes para poder acompanhar a posse do presidente eleito. Ali ao fundo a gente vê o Congresso Nacional, aqui a gente tem o Palácio do Planalto, aquela é a rampa onde o Lula vai subir, vai saudar os apoiadores que estão aqui na capital federal para poder acompanhar a posse. E a gente andando mais um pouquinho, a gente vê que as pessoas estão um pouco dispersas ainda, tem muita gente para chegar. Ali ao fundo a gente vê o Supremo Tribunal Federal e aí a gente consegue acompanhar o pessoal chegando por aqui. Importante ressaltar que ali na frente a gente tem uma grade separando dois espaços, justamente porque ali na frente ficam as pessoas que conseguiram chegar antes e já se posicionaram ali. Teve muita gente que saiu para comprar água e depois não conseguiu voltar. A segurança tem um pouco de medo com a aglomeração de pessoas, as pessoas ficarem muito juntas. Já houve relatos de que lá na frente, ali na grade, tinha muita gente próxima, então eles optaram por separar. Então a gente tem pessoas que estão lá dentro, mais próximas do Palácio do Planalto, e tem pessoas que estão aqui separadas por aquela grade de segurança. A expectativa é de que mais gente chegue, a gente vê ali ao fundo as pessoas descendo a rampa para chegar aqui na Praça dos Três Poderes.